mas que beleza em pessoal show de bola então agora já criamos e com esse wizard ficou bem rapidinho né rapidinho você cria é de estar dando a não tá dando então a gente vai criar agora o nosso cliente certo não esquecendo que ele tem que estar opa serve bet assim é que eu acabei renomeando eu tirei esse um daqui ok onde eu tenho um vamos apagar aqui ok tem dois zeros aqui t server métodos e unit tá ok unit salvamos mudamos aqui opa tem dois aqui qualquer aqui esteiro aqui pessoal é aquele se lembra que eu falei pra vocês que aqui dentro do meu server métodos tem um cara que é o é esse cara aqui ó aqui é esse cara que eu vou usar para fazer a conexão então é esse cara aqui então você beleza beleza eu adoro dar certeza porque é cara no erro que tu evolui cara é no erro não adianta bom meu servidor vai estar rodando vamos ver tá rodando show de bola ok tá rodando perfeitamente claro em localhost aqui né e agora a gente vai criar o nosso client certo vamos criar um new aqui aliás vamos criar aqui no mesmo grupo fica mais fácil aqui adicionar pegamos aqui o delphio pegar o vcl mesmo que aqui não tem stress né então veja só então tá aqui ele criou essa minha e onde aqui de já deixa eu salvar ela aqui estamos tendo sempre aqui né projeto dois cliente pessoal você vê que vai ficar um pouquinho mais fácil o que nós vamos fazer aqui o nome de um cliente aqui o form o form client certo é project dois cliente e aqui agora o grupo então grupo 2 project group 2 beleza então pessoal olha só nós temos esse cara aqui é que eu quero que ele simplesmente pegue lá do meu server container eu quero que ele pegue então aqui o eco e o reverse tá certo então em vez de nós virmos aqui adicionar no sql connection que nem a gente fez nas jogos anteriores lá no manual a gente agora vai usar então aqui o wizard também só vê que é muito mais simples muito mais fácil que vai fazer vem aqui datas né apenas vai pegar esse data snap cliente módulo e é esse cara aqui que nós vamos pegar certo olha só que interessante aqui é local ou é remoto na verdade o pessoal não muda nada aqui a única diferença que o local server você não precisa botar lá o endereço do 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 host né o local host ok não se é local é local o remoto ele só vai ter um campo a mais que tu botar o endereço ip na máquina tanto faz vamos pegar o remoto aqui que é só para vocês verem tá então aqui nós estamos trabalhando com o standalone server que é que ele pode exportar então http e tcp e p eu como um protocolo aqui de transporte é o que esse cara que não tá fazendo tem aqui esses demais aqui que usa o ies trabalhou bastante com o ies lá no curso de winded mobile né e web dev com a parte dele a vai suportar hp e https e essa vai suportar então aqui também http e https webbroker né pode usar aqui aqui o o india da tp lá aquele componente nosso caso aqui é vamos usar aqui o datsnap standalone server que pode usar tanto http quanto tcp e p esse aqui é o que a gente vai estar trabalhando eu vai escolher http ou tcp e p vamos trabalhar com a gata com tcp e p que é o que está fazendo até o momento é eu acho vou tentar ver se consigo nesse mesmo curso já também estará voltando a abordando aí a parte do do http para vocês é aqui então o rosto no meu caso é localhost mesmo tá se quiser testar pode estar testando ó beleza por e vamos finalizar o que que vai acontecer aqui pessoal automaticamente ele já vai gerar para mim olha só tá gerando ainda automaticamente ele gerou aqui já vamos salvar um cliente módulo deixar com um pagar sim aqui vai lá e se quiser vamos apagar só o número 1 ok então o que foi que ele fez aqui pessoal ele adicionou aqui um data módulo então quem já assistiu a nossa visual sabe que é é só apagar aqui onde tem um aqui beleza então pessoal o que que foi ele inseriu aqui um excitar esse cliente módulo 1 é um data módulo ele data módulo mesmo a gente trabalhou em todos os aulas todos os cursos delphi sempre trabalhamos com data módulo nessa aqui então para você dividir o sistema aí em camadas e essa aqui então seria a camada não visual beleza então de acesso a dados normalmente aí você vai ter que também é o meu cate classes que é aquele que é gerado lá pelo se você der dois cliques aqui vamos fazer o seguinte vamos pegar o cate módulo 1 se você vier aqui der dois cliques aqui ó generate data snap client classes que ele faz ele vai gerar maior de um certo desde que vamos olhar que ele gerou aí onde certo agora vamos olhar o clipe classes olha só vejo que é exatamente a mesma coisa ele gerou isso aqui de forma automática e onde um ó então esse aqui é o que a gente mandou gerar é o que quer dizer pessoal que tu não precisa se preocupar em fazer isso que ele faz por ti tá então a e outra coisa fica mais separado veja então que o sql connection que é um data snap ele tá separado tá dentro do módulo de dados ok se você for aqui no menu project options você vai ver então que ele está sendo executado tá vendo aqui então ele vai se carregar na memória certo beleza pura vamos salvar isso daqui a quem mais quero mostrar aqui é client classes beleza já gerou sozinho não precisei gerar então ele já já ficou mais organizado na verdade tudo isso aqui é igual é o que eu ensinei no processo manual certo só que aqui então de forma automatizada e mais organizada porque ele já criou data módulo já fica mais separadinho muito legal e outra coisa muito interessante pessoal é o seguinte ó percebam que aqui daqui nós estamos no deixa aqui deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui não pular parte classes tanto tanto não no parte módulo aqui ó vejo que aqui ele ele criou olha só que bacana isso aqui ele criou um get serve método dos clientes tá vendo aqui o que que faz isso pessoal ele já instancia atualiza o crete e se quer e connect do bx connection se lembra então que ali na nas primeiras aulas aqui deste curso então a gente foi lá e fez manualmente esse processo aqui se lembra então ele pegava o sql connection open abria e aquilo tá fazendo isso aqui gente fez manualmente antes agora não é não precisa fazer porque ele mesmo já tá fazendo se quem quem é que está fazendo aqui pessoal é o meu data módulo a vez que onde é que estou estou no data módulo estou dentro dele certo e como ele já é executado na hora de carregar então ele significa que ele já vai estar carregando esse cara aqui ó tá e o que que vai acontecer isso o que afinal de contas o que que isso significa para nós significa que se você pegar o teu formulário form client certo simplesmente vamos botar aqui um medite aqui pra você digitar uma informação tá eu vou eu vou colocar aqui em offline aqui os campos e já volto bom terminei de colocar aqui os campos então a gente vai chamar o mostrar normal e mostrar invertido tá certo e vai estar mostrando nesse lb resultado então pessoal olha só que interessante primeira coisa vamos obviamente chamar esses dois aqui o módulo e aí unit certo não vou estar conseguindo estar utilizando e o que que eu vou falar pessoal olha só nesse botão aqui no mostrar normal a gente vai e a ver o meu lb resultado olha só que legal o meu lb vamos abre lb resultado.caption ele vai mostrar que eu vou pegar o meu data módulo como é que o nome do data módulo certo como é que o nome dele é a cliente módulo e um estão vendo então é cliente módulo 1 beleza então vamos pegar ele vamos lá então pegar aqui o cliente módulo e um ponto certo e aqui olha que interessante dá um ponto aqui já vai aparecer aqui ó tá vendo echo string e aí eu vou mostrar o que eu quero quero mostrar o que eu quero mostrar o que eu quero quero mostrar o edite um ponto text beleza olha só que bacana o que tem lá dentro do serve métodos aqui ó é esse cara aqui o echo e o reverse certo olha só que barbada gente é porque ele já instanciou então aqui se você pegar esse outro aqui ó ctrl c ctrl c eu só quero botar aqui eu mudar para o reverse reverse string beleza eu não precisei instanciar não precisei fazer nada 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 absolutamente nada tá pessoal que bacana isso aqui hein justamente porque ele já tem esse esse guest aqui se tu rodar essa esse teu cliente aqui agora veja que o servidor já tá rodando vou rodar o cliente tá aqui nerezon nerezon vamos mostrar normal mostrou aqui mostrado invertido mostrou aqui e aí tudo aqui lá que eu já ensinei pra vocês ah do cálculo somar tudo tu pode estar implementando então pessoal vejo que com o wizard agora ficou muito mais simples muito mais fácil mas não não tem muita coisa diferente daquilo que eu mostrei todo de todo o processo manual mas pessoal dominem aquilo que eu ensinei no manual certo porque tu tem que entender a essência montar o tijolo a tijolo aí você vai aprender com certeza muito mais e quando chegar nessa parte aí você vai entender o dobro tá ok um grande abraço até mais tchau